Aquela velha, essa é outra, aquela morreu, essa é outra. Será que morreu? Essa não é a nossa. Acapinando com esse sol, dê uma olhada aqui, ó. E tem gente, ó, não, desce devagarinho, desce aí, vai lá pegando, né? É outra essa. É outra. É outra, outra. É outra, né? Dê uma olhada aqui, ó. Quanta gente sem vontade de trabalhar. Força, vó! Trabalha! Dê uma olhada, olha aí, ó. O que que ela tá fazendo? Não, vamos estragar o sejão dela aqui. Eu achei que a senhora era aquela uma que eu fui ver outra vez. Morreu aquela? Não. Tá viva? Tá viva. E a senhora ganhou esse terreno. Por que que tá fazendo essas covinhas? Pra plantar mandioca. Mandioca? Mandioca. E tá bem na época agora? Agora tá, até a lua e tudo. Mas você não chove? O que que vamos fazer? Ah, mas acho que dá. Pode plantar. Essa semana dá uma chuva, semana que vem. Ela vem hoje, vem amanhã, vem depois, né? Mas aquela outra vózinha, ela mora lá naquela... Tá viva ainda? Tá, pois ela já plantou tudo ali. Então a senhora, enquanto vai falando aí, é cada quantos passos? Ó, veja por aquela lá. Hã? Veja por aquela lá. Tá, aqui. Bem fuda pra pegar a umidade da terra, né? Cê, mas agora tá me mijando? Ha, ha! Viu como é bão? Viu como é bão? Viu, fraca. Pifonda. Não, agora tá boa, sim. É, cola. Cossica. Porra, com carne. Tu fez tudo isso aqui hoje de tarde? Hoje é demais. Com quantos anos a senhora tem? 74. 74? É. Mas eu fiquei muito doente, dois meses atrás. Hã? Eu fui bater na parte de São Pedro. Qual morreu? Madonna, viu? Ela morreu. Porra, com o dia, que dura. Fiquei. Com a Madonna. Seis dias nasci aqui. Quer trocar? Seis dias. E agora eu tô bem, graças a Deus. Bebeu o tronco. Aquela trombose estourou as beijas das pernas. Mas é melhor comprar mandioca no mercado. Não, mas eu, não é por isso, sabe? Por quê? É pra saúde. Eu me sinto bem calucado no meio da terra. Hã? Hã? Eu não, não é por a mandioca. Aham. Eu plantava, aí ó. Dois anos atrás eu fiz três sacos de feijão. Aqui? Não, plantei mais pra lá. E me aiado tudo a mangua. É. Mas agora não sou mais aquela. Olha a inchada. Essa bem feitinha o cabo. Saber que uma vez era tudo isso. É que nem a dona, Rogério. E fiz ratinho, ó. É. Ah, essas ganchudas. Isso aqui, ô diabo. Essa aí eu arranco ela. Daí ela vem de puta. Esses capim também. E o Zé? Você lembra que eu trabalhava lá no chupim? É, pô. Você quer trocar essa inchada pelo microfone da lágrima? Vamos lá. Vamos. Basta para o coi. Meu Deus, é que? Basta, demos moldar o levaque. Demos moldar o levaque. Depois, calce marrom. Quando era nova, eu tirava leite de oito vacas. Hã? De oito vacas. Oito vacas. Oito vacas. Muita chupim. Não. Não. Era bom, né? Era melhor. Não vou dizer que é melhor do que agora, porque Deus me mandou a saúde. A saúde, né? E eu gosto de trabalhar na terra. Para mim, é uma saúde, é vida. É uma saúde. Quanto a gente fica com a cuia na mão. Isso. Tchutchando, tchutchando. Palavra da vida de lágrima. Para que há outra gente aqui que se mostra. Eu vou plantar mendoim ali. Isso aqui recupera muita gente. Tira. Mendoim? Mendoim. Eu venho na época, picamento e mandioca. Pode ir de pipoca lá. É. Com tanto terreno, baldeio que tem na cidade e tudo, isso aqui, ó. Recupera, tira da droga, tira do vício, deleputana. Tira de tudo. Putaria, tira de tudo. É. Eu plantava uma alqueira de terra. Aqui eu plantava tudo. Ali subia lá na creche. Ali onde tem as torres e tudo. Eu morava lá no campo. Agora consegui comprar minha casa. Agora ele morreu. Perdeu o marido. Perdeu o marido. Mas o segundo. O primeiro está aí por aí ainda. Ai, que dano. É. O segundo foi? O segundo. Vai querer um terceiro? Não, não. Não. O senhor se loucou, pô. Levou, levou. Levou. Esse dia me pediram. Lúcio, o que é que tu fez no primeiro? Eu disse, tá por aí. Tá. Tá vivo, tá? E o segundo? Morreu. Tu matou, não? Eu disse, e o terceiro? Eu disse, se eu pegar, eu morro. Olha aqui, ó. Remédio para muita coisa que está acontecendo na modernidade que uma vez não acontecia, né? É isso aqui, ó. Mas nós éramos em 12 irmãos. Nós éramos em 5. Polenta. Quanta, quantas horas você tacava no chão e você matava. E ovo, queijo, salame. O nosso café da manhã, a mãe ia levar na roça, era uma polenta velha desse tamanho, nós éramos em 12 irmãos, e uma portaia de salame, queijo com ovo e vinho. Vinho? Vinho, no lugar do café era o vinho, um copo de vinho. Então vamos lá, terminar o nosso vídeo. Eu vim, le bon, le bel biché, le meio la seva do cavalheur. Ele vim. Le bon. Nós vamos para a Serra Gaúcha, dia 1º. Que bom. Eu não quero ver, aproveite. Traz uma garrafa de vinho dele lá. Foi um prazer. O prazer foi meu, mas nós se conhecemos aqui. É, você. Lembra que eu trabalhava no posto de saúde? No posto de saúde, claro. Eu me aposentei lá. Olha, Leandr. Faz 14? Eu não sei. Começa em outra carreira. Vai, começa em outra carreira. Outra carreira aí. Olha o tipo do homem. É, mas vou lá, ali, ali. Começa aí, vai subindo. Meu Deus do céu. Outra aqui, né? Não, é mais pra cá. Mais aqui. Mais pra lá. Dentro de tabacudo. Mais pra lá. Aqui? Mais pra lá. Ali. Tabacudo do tabacudo. Mostrar como ele lavou aí que tá aí. Não sabe nem pegar na lixa. Olha. Ele é canhoto. Hã? Ele é canhoto. É, ele é canhoto, né? Contra o senhor. O pai sempre dizia que os canhotos eram contra. Eu ia pagar pra terra aqui. Tá bom. Mas pode continuar. Pode subir nessa direção aí que tá bom. Aí. Viu, Paty? Eu comecei a plantar milho com oito anos. Oito anos. Tique, taque, taque. Valeu, Luiz. Um abraço. E aquele milho, sabe, que a gente plantava com a corrente pra passar carpideira. Já viu? Não. Se eu tivesse, é boa ainda, eu queria fazer um teste. A gente passava carpideira em quatro lados. Assim, aqui, enviazado aqui e lá. E o pai ensinava até tirar as balizas, linha reta e depois começar a plantar. Eu plantava cinco alqueiras de terra. Lá na Bela Vista. O trabalho não mata ninguém. Não. Que mata a preguiça. É saúde. Porque a preguiça... É inimiga da perfeição. E a entrada do diabo.